Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Miguel, sou um dos educadores do Programa de Tecnologias e Artes do SESC São Paulo, da unidade SESC Guarulhos e queria convidar vocês para a gente fazer uma experiência de aviõezinhos de papel. Aviõezinhos de papel, gente, é coisa séria. Por mais que seja uma brincadeira e que a maioria já tenha brincado na vida, tem engenheiros que fazem aviõezinhos de papel, tem campeonato mundial e as variações dos campeonatos vão desde o aviãozinho que voa mais até o aviãozinho que faz mais loopings e coisas parecidas. Essa semana a gente vai fazer o Dardo. Vamos lá? É um nível fácil e cada vez a gente vai tornando um pouquinho mais difícil. Combinado? Vamos lá, gente. Como eu falei, a gente vai fazer o Dardo. Eu dividi o manual inteiro em cartas, assim, para ficar mais fácil de ver. E é legal que isso também vai servir se alguém quiser trabalhar com origami, tem umas dicas. Por exemplo, aqui a gente tem a folha de papel e nesse passo a gente sempre vai ver que o traço que a gente vai fazer no número 1 ou nos outros números, ele vai estar tracejado, que é onde a gente vai dobrar. E essa setinha está indicando o movimento que a gente vai fazer. Então, vamos pegar aqui, ó, uma folha de sulfite e vamos seguir, ó. O lado maior, né? Ele está falando para a gente dobrar no meio. Vamos dobrar no meio. Ponta com ponta. A gente passa bem o dedo para deixar bem marcado. E aí a gente abre. Viu, ó? Onde está tracejado foi o que a gente dobrou agora. Vamos para o passo 2. Passo número 2. Está vendo que onde estava tracejado agora está reto? Isso quer dizer que a linha já tem que estar lá. E agora o tracejado são essas duas linhas aqui, que vão ser o bico do nosso avião. E a gente vai seguir as setinhas. Vamos lá. O bico do avião, gente, todo avião vai ter um bico, né? Porque senão já é aerodinâmica. Então, é legal a gente sempre perceber se o papel é na horizontal ou na vertical. No caso, esse aqui está na vertical, né? A parte maior. Ficou um bico de dois. A gente dobrou, ficou assim. Outra coisa legal é que geralmente nos manuais, ó, A gente vai ter indicação de cor de um lado, do papel e do outro. Então, ó, o lado de fora está em amarelo. A gente dobrou. E ele está pedindo aqui, ó, mais uma dobra. Então, vamos lá. Repara aqui, ó, o biquinho. O biquinho está vindo, ó, na metade. Certinho. Para ser aerodinâmica. Três feitos. Vamos para o quarto. Olha o quarto. Está vendo, ó, o próximo passo vai ser como eu quero que fique o meu avião. A gente sempre tem que ir olhando o próximo, tá? Geralmente, quando vocês forem ver tutorial na internet, vocês vão ver todos esses passos juntos. Então, é interessante sempre se guiar, tá bom? Agora ele está falando, ó, para a gente dobrar no meio. E está praticamente pronto o nosso aviãozinho. Repara que tem que ficar juntinho, né? As pontas. E aí, agora a gente tem duas opções. A gente pode fazer ele com a asa na diagonal. E ele com a asa reta. Eu vou fazer agora com ela na diagonal. Mas, depois eu mostro um reto, tá bom? Então, são cinco passos para fazer esse dardo. Ó, o diagonal, ele é bem certinho aqui, ó. Viu, ó? Na metade. E aqui, ó, essa base continua, a asa continua com a base. É isso, pessoal. A gente tem agora o nosso aviãozinho dardo. Olha, aqui está o diagonal que a gente acabou de fazer. E aqui, o reto. Olha a diferença como fica. Se a gente olha assim de lado, de perfil, olha a diferença. Isso vai influenciar na forma que voa. Bem, façam os dois. E espero que o próximo vídeo a gente avance e faça um outro tipo de aviãozinho, gente. Obrigado.